Música Tudo começou sem a pretensão de se transformar em um trabalho artístico. A Lia resolveu fazer uma boneca com o material que estava sobrando no ateliê, como uma forma de continuar em atividade, num momento em que a sua dedicação era para a filha bebê. Mas então veio a segunda boneca, a terceira, até chegar a quatrocentas, uma confecção por dia. Eu fazia com pano, resto de pano, resto de coisa que tinha na tele, se tinha lápis, eu fazia uma boneca com lápis. Então eu adorei o resultado porque ele parecia uma paisagem de bonecas. Tem bonecas super mal feitinhas, outras são super bonitinhas. Depende do dia que eu estava, eu fazia uma boneca sem muito compromisso, sem pensar no que iam achar. Eu nunca pensei que esse livro ia se transformar num livro. As bonecas foram doadas para a Fundação Vera Chaves Barcelos para compor o acervo da coleção Artistas Contemporâneos. Foi aí que a série Diário de uma Boneca virou livro ilustrado, publicado pela editora Libretos. Dedicado, é claro, para aquela que inspirou o trabalho da artista. É um trabalho super carinhoso, né? E até inclusive no livro está para a Lara, porque eu quero dar uns créditos para ela, porque se não fosse ela eu não teria feito o trabalho, né? O livro lançado nesta terça-feira pode ser adquirido por R$ 90,00 no estande da editora Libretos. A quarta-feira será marcada pela presença de sol com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. Entretanto, nas regiões norte e noroeste, podem ocorrer chuvas isoladas. À tarde, terá um leve aquecimento, com temperaturas mais amenas nas regiões sul e serra. Em Porto Alegre, o dia será ensolarado. A temperatura fica entre 15 e 24 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima é de 13 e a máxima chega aos 25. Na região central, em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 14 e 25 graus. Lançada durante esta edição da Feira do Livro, A coletânea é fruto da prática vivenciada em sala de aula por estagiários e pesquisadores da pós-graduação em orientação educacional do campus Cerro Largo da Universidade Federal da Fronteira Sul. O trabalho discute aspectos que envolvem a formação necessária na educação básica e os conflitos na educação. Os desafios que mais encontramos nas escolas têm a ver com a questão dos conflitos entre os estudantes. Por isso, o foco do curso esteve preocupado com essa questão da mediação de conflitos. Trabalhamos com a justiça restaurativa para trabalhar as questões de bullying dentro das escolas, a questão do preconceito, da discriminação. A Isadora e o Enzo, que estudam no nono ano do ensino fundamental de igrejinha, vieram participar desta edição da Feira do Livro e estão atentos a esses novos desafios. Porque hoje em dia as redes sociais são muito mais chamativas para os jovens, porque eles conseguem conversar com as pessoas do meio social deles, só que sem precisar sair do conforto da casa deles. E quando eles vão para a escola eles não têm isso, eles têm que prestar atenção na aula, têm que fazer atividades, tema de casa, atividades que eles não conseguem desprender da rede social porque é muito mais divertido para eles. As escolas também teriam que ter um olhar para o pessoal de cada aluno, não só nas notas, porque a gente se forma como ser humano na escola. E não só como aluno estudando, aprendendo fórmulas e conjugar verbos e tal. Anseios que os profissionais da educação estão empenhados em tentar sanar através da pesquisa que envolve a prática educacional. Um desafio para garantir respeito às diferenças. Não basta somente a gente trabalhar, ensinar conteúdos científicos, as áreas disciplinares, mas são esses conhecimentos que ultrapassam as áreas disciplinares, né? Que têm a ver com a nossa vida social, a nossa vida política, a nossa vida cultural. A gente acredita que assim a gente estaria construindo um sujeito, uma pessoa com condições melhores de lidar com todos esses conflitos que a gente vivencia na contemporaneidade. Não, nós não estamos em uma fazenda, nós não estamos em uma chácara. Nós estamos aqui no Instituto Penal de Charqueadas para mostrar para vocês o projeto aqui desenvolvido com os detentos para ocupá-los durante o dia e também para fazer com que eles aprendam novas profissões. O presídio possui atualmente em torno de 150 detentos em regime semiaberto. O futebol é uma das principais formas de recriação, mas o diretor da casa, Marcelo Duarte, acredita que há formas de aproveitar o tempo de maneira produtiva. Com isso, desde 2017, as hortas de verduras e legumes e a criação de alguns animais como porcos, galinhas, patos, fazem parte da rotina dos presos. Eles preparam a terra, limpam, plantam e cuidam das três hortas e dos animais. Toda a produção é orgânica, sem uso de agrotóxico. A produção é para consumo interno e o excedente é doado. Neste quarto espaço já tem plantados milho, aipim, melancia e abóbora. O Fabiano se criou no interior de Soledade, em uma família de agricultores. Ele sabe como fazer, gosta de lidar na terra e de compartilhar o que sabe. E pela aparência dos canteiros, o trabalho está sendo bem feito. Estou ensinando os outros também, para eles irem aprendendo, tendo uma profissão também. Como aqui, nós temos uma oportunidade de ter as hortas, para nós fazer uma doação para a população. Que o São Marcelo ajuda nós, nós ajudamos ele. E daí ele está fazendo as doações nas creches, nas casas carentes. E daí a gente vai plantando aqui e vai retribuindo para a sociedade. De uma certa maneira, para vocês é uma recompensa? É uma recompensa. Sim, para nós é uma recompensa. Porque a gente está aqui querendo se ressocializar, para voltar à sociedade. E daí essas oportunidades que a gente está tendo, a gente está se abraçando nelas. Para mim é um trabalho gostoso, porque eu sempre me criei lidando com isso aí e a gente gosta. Então, para mim é a mesma coisa que está brincando, está lidando aqui. É uma coisa que a gente gosta de fazer, né? É o dia a dia da gente, daí está trabalhando, está com a cabeça, desparecendo a cabeça e está... Tem ocupação. Tem ocupação. De que maneira eles se influenciam na rotina do dia a dia aqui do presídio? Bom, no caso da disciplina, melhorou 100%. Porque hoje o que acontece? Hoje eles não... Tipo, tem uma horta que eles cuidam, tem os bichos que eles cuidam. Eles se integram. O relacionamento com os guardas também melhorou 100%. É porque eu, no meu ver, assim, ó... Primeira coisa para um ser humano evoluir é o trabalho. Sem o trabalho, eu acho que tu não consegue dar o segundo passo. Normalmente, eu converso bastante com os plantões, né? Que são os representantes deles. E digo o que eu estou com ideia de fazer. Eles dizem o que estão com ideia de fazer. E aí eles dizem, ah, eu entendo um pouco de horta. Eu criava porco lá em casa. Então, a gente vai juntando e vamos... Aí, dentro de tudo isso, a gente transformou o que é hoje, Pepe. Toda semana é feita uma colheita especial com uma destinação não menos especial. Essa semana, essas caixas todas aqui vão beneficiar quatro entidades assistenciais aqui da cidade de Charqueadas. E toda semana, essa cena se repete. A gente começou, inicialmente, para o consumo deles. Aí teve a ideia de repassar para a creche, para as ilos, a pai. Então, toda segunda-feira, a gente monta uma caixa, segunda ou terça, e vai até esses locais e faz a doação espontânea, né? Não tem nenhum prejuízo, não onera nada ao Estado, porque é tudo através de doação. É uma doação que vira doação novamente. Em lajeado, a estimativa é de que cerca de 3 mil animais entre cães e gatos pertençam a tutores de baixa renda, sem contar os que vivem na rua. Para controlar a proliferação desses animais, o mutirão de castração, atividade de graça para famílias incluídas no Cadastro Único, até outubro de 2019. A gente já tinha um projeto de castrações, nunca nenhum municipal, né? Que contemplava seis animais por semana, né? Através de ONGs conveniadas, então. Mas a gente sentiu essa necessidade de abranger um leque maior, essas famílias que têm vários animais, que correm risco de proliferação, e não teriam condições de fazer essa castração. Então, em cima disso, a gente fez um adendo na lei, então, e disponibilizou isso agora com a aprovação do prefeito e tal. Na Câmara de Vereadores, a gente conseguiu essa aprovação, então. O primeiro bairro contemplado é o Santo Antônio. Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, a adesão por parte das famílias ainda está baixa. É preciso a colaboração da comunidade. A gente precisa muito da conscientização e da ajuda dos contribuintes, né? Que a gente não tem acesso, não teria como disponibilizar, desculpa, uma equipe para estar capturando esses animais de rua. Então, se a população, presidentes de bairro, voluntários, quiserem participar capturando animais de rua, porque hoje chega a ser problema de uma questão de saúde pública. É muito grande o número de animais que a gente tem na cidade e essa é a intenção, exclusivamente de controle populacional. As castrações são feitas em uma clínica veterinária terceirizada, nas terças, quartas e quintas-feiras. Dez castrações por dia, trinta por semana. Uma preocupação que a gente teve com esse contrato foi de... O animal, ele vai na terça-feira para a castração e ele só é liberado na quarta. Num contrato que a gente tinha antes, ele era liberado no mesmo dia. E aí ocorriam alguns problemas com ruptura de pontos, falta de cuidados e tal. Hoje não. Ele vai para a clínica, ele só é liberado no outro dia, ele já sai medicado. Só que, claro, que o tutor vai ter que ter alguns cuidados. Dois, se cadastra, a gente pega algumas informações, nome completo, endereço, número do NIS, que é muito importante, que é o número de inscrição social que comprova essa adesão à baixa renda. E aí a gente vai cadastrando, pessoas de outros bairros também podem ir se cadastrando já, a gente coloca num cadastro ali, quando o bairro delas for incontemplado, a gente vai avisando e vai agendando as castrações. Legenda Adriana Zanotto